Você sabe o que é Alvará? Alvará é a licença para a loja, para o estabelecimento funcionar. Alvará é um documento que a justiça te dá para você poder receber alguma coisa que você recebeu na justiça. Alvará, como assim? É uma autorização para construir um caso. Ai, sinceramente, eu não me recordo agora. No ato, Alvará é algo que você tem que pagar, né? Normalmente, você já pensa em dinheiro, algo que você tem que desengostar. Isso não seria um Alvará. O Alvará para mim? Quando eu mexer com o boteco, eu tinha que pagar todo ano, eu tinha que pagar esse Alvará. Alvará é alguma coisa relacionada à venda? Ah, eu esqueci. O professor Toguinha desvenda mais esse mistério do juri de queijo. O Alvará é um documento. O juiz pode assiná-lo para determinar que o preso seja sujo. Ou então, para calcular valores apreendidos ou de fiança. Uma situação comum. Uma pessoa é presa, mas paga a fiança e é liberada. No fim do processo, se for considerada inocente, o juiz expede o Alvará, verifica o valor e a pessoa recebe o dinheiro de volta. E olha só uma curiosidade. Existe um outro tipo de Alvará, o administrativo. Nesse caso, autoridades do governo, como um prefeito, por exemplo, assinam um documento para autorizar o funcionamento de uma empresa.